A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se eu chego cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes O corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Não tinha mais desejo em se olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está porquendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos Nosso amor Quem tá apaixonado canta comigo Não 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 Acabar